E durante os Jogos Olímpicos, os testes antidopagem serão feitos aqui mesmo no Brasil. Treinar, treinar e treinar. Esse é o caminho natural para quem busca alcançar o lugar mais alto do pódio. Mas tem atleta que prefere buscar atalhos e é aí que entra o consumo de substâncias para aumentar o rendimento, o doping. O Brasil está se preparando para combater essa prática durante as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Por isso, instituiu o Código Brasileiro Antidopagem, uma exigência da Agência Mundial Antidopagem. Com isso, está garantido que todos os testes antidopings realizados nas Olimpíadas do Rio de Janeiro sejam feitos aqui mesmo no Brasil. O Código Brasileiro Antidopagem, ele traz uma harmonização com o Código Mundial Antidopagem e o resto do ordenamento ligado à regulação do esporte no país. Então, ele permite que nós possamos estar para e passo com o Código Mundial Antidopagem no que diz respeito a todos os procedimentos ligados ao controle de dopagem, a todos os processos. Os exames vão ser realizados nesse laboratório na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. A amostra, que nada mais é do que a urina do atleta, passa então por um processo minucioso de avaliação de todas as substâncias contidas nela. Uma atividade trabalhosa. O professor Francisco Radler, coordenador do laboratório, mostra como isso funciona. A amostra que chega aqui, apenas com o código, não há o nome do atleta, apenas com o código do atleta que deu a amostra, ele aqui dentro passa a ter um código interno do laboratório. Elas são transferidas para essa região já com o código interno do laboratório e aqui faz-se o que nós chamamos dos primeiros ensaios. Então, fazemos a determinação de pH e densidade e fazemos a operação chamada de aliquotagem, em que você separa a sua amostra em porções e cada uma dessas porções, que nós chamamos de alíquota, será então submetida a um processo de análise específico. O investimento total no laboratório é de R$ 134 milhões. Isso fora os equipamentos, que custaram mais R$ 54 milhões. Investimentos do governo federal. Durante os jogos, toda a análise dos exames devem ser realizadas de forma eletrônica.